Fala aí galera do canal ZDUXBR E hoje galera estou trazido aqui pelo canal Como irritar uma pessoa Assistindo TV, qualquer coisa que você vai fazer Então já deixe seu like Se inscreva no canal se você ainda não se inscrito E é nóis Então, céu, fiquem com o vídeo Ele está filmando, cara Nossa Oi, cuidado Filma Não precisa Já levou Igor, Igor, Igor Já levou Calma Calma, deixa Calma a boca de amanhã, o que é mais da que sou eu Ih, caralho Pera aí, caralho Fica aqui pra eu ir pra pegar o papo Olha o teu mulher pra mim que está ali Está contigo Está contigo Está contigo Está contigo Está contigo tá contigo, tá contigo, tá contigo, ai, não é forte ai, vem daqui, é o maior forte tá contigo tá f*** tá f*** ó, a verda é a neve, ó é a neve, sai caralho tá f*** é uma bichona vai vir vai vir